Olá pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu quero mostrar para você um artigo muito interessante que abordou a suplementação de whey protein em idosos, um estudo sensacional que o título você está vendo na tela agora onde um grupo de autores investigou um período de um ano, isso mesmo, um ano, veja a importância do estudo, a dimensão desse artigo científico, um estudo que foi feito de forma randomizada e controlada onde os autores selecionaram um público de idosos que no começo tinha mais de mil participantes e claro que ao longo da pesquisa, ao longo dos critérios de inclusão, claro que sobraram bem menos participantes mas é um estudo muito bacana que eu estou aqui compartilhando com vocês. Então vamos lá, olha só, o principal objetivo dessa pesquisa foi investigar o efeito da suplementação de proteína com ou sem a prática de exercício físico em idosos saudáveis. Então veja que é muito importante deixar claro isso, porque os idosos que participaram dessa pesquisa eram idosos saudáveis, não tinham nenhum problema, não tinham nenhuma doença diagnosticada. Aqueles que tinham alguma doença diagnosticada foram excluídos do estudo científico. E olha só que interessante, como eu falei para você, no começo tinha mais de mil participantes, os autores entraram em contato com mais de mil idosos, porém, aqueles que foram incluídos no estudo foram 208 que eram idosos acima de 65 anos de idade. Então fizeram uma filtragem por telefone, ligaram e tal, fizeram toda uma triagem para ver quais participantes que realmente tinham condições de fazer a pesquisa, aqueles que atendiam os critérios de inclusão. Todos os idosos tinham mais de 65 anos de idade. E os autores dividiram de forma aleatória, de forma randomizada, em cinco grupos. Ou seja, foram sorteados em cinco grupos. O grupo 1 foram idosos que consumiram 20 gramas de maltodextrina mais 10 gramas de sacarose. Então era uma suplementação advinda de carboidrato contendo 30 gramas, 20 de malto, 10 de sacarose. O grupo 2 foi o grupo colágeno. Esse grupo, por sua vez, consumiu 20 gramas de colágeno hidrolisado mais 10 gramas também de sacarose, igual ao grupo 1. Ou seja, 30 gramas também. Porém, esse grupo foi colágeno. O grupo 3 foi somente whey protein. 20 gramas de whey protein hidrolisado mais 10 gramas de sacarose. Então, novamente, 30 gramas de suplementação. Entretanto, 20 gramas era whey protein hidrolisado. Um whey protein que já está praticamente pronto para absorção. E mais 10 gramas de sacarose. Já o grupo 4 começa a entrar as estratégias de exercício físico. Whey protein mais exercício físico de baixa intensidade, que foi feito em casa. Já vou comentar com você sobre isso também. 20 gramas de whey hidrolisado mais 10 gramas de sacarose. E mais exercícios em casa. Então, esse grupo já teve estratégia de exercício físico. O grupo 5, whey protein mais exercício físico de alta intensidade, feito em academia. E esse grupo consumiu também 30 gramas. 20 gramas de whey hidrolisado mais 10 gramas de sacarose. E fez 3 dias por semana de musculação. Veja que interessante. O grupo de baixa intensidade podia fazer todos os dias. 5 vezes na semana se quisesse, se tivesse condições. E o grupo de alta intensidade era 3 dias por semana, de forma altamente supervisionada. Ou seja, todos os dias que os participantes que foram randomizados, sorteados para esse grupo, tinham um personal trainer junto com esses idosos. Já o grupo de baixa intensidade, eles foram instruídos uma vez por semana no primeiro mês. Então, um personal, um profissional de educação física ou um personal de treinamento, ia até a casa desses idosos para instruir os exercícios e também para fazer as progressões de intensidade. E os idosos tinham autonomia para poder praticar os exercícios, mas sempre com uma supervisão meio que à distância, digamos assim. Já o grupo de alta intensidade, não. Esse grupo tinha todos os treinos, um treinador junto com os idosos. 184 idosos completaram um ano de estudo. Então, se 208 idosos começaram a intervenção e 184 idosos terminaram, teve uma perda de 24 pessoas ao longo de um ano. Às vezes por motivo pessoal, às vezes porque se machucou, enfim. Isso está relatado no artigo também, por que essas pessoas desistiram nos cinco grupos. Não foi só no grupo exercício, foram nos cinco grupos que aconteceu isso. Uma perda aí de 24 pessoas que praticamente não é tão significativa assim, dá um pouquinho mais de 10%, 10%, 11%. Então, segue o jogo, beleza? O grupo que fez exercício físico três vezes por semana, musculação três vezes por semana, acompanhado, esses idosos fizeram os seguintes exercícios. Supino reto com barra, puxador frente, cadeira extensora, mesa flexora e também o leg press. Então, veja que são dois exercícios para membros superiores, gerais, multiarticulares, e três exercícios para membros inferiores. Dois monoarticulares, quadríceps, basicamente aqui reto femoral, mais especificamente os vastos, né? Posterior de coxa, escotibiais e o leg press, que é aquele geral que trabalha glúteo e assim por diante. Bom, como que foi a condução do treinamento? Foram três mesociclos e cada mesociclo tinha três a quatro meses. Os últimos meses era sempre um período de regeneração, enquanto que os meses anteriores, os autores propuseram uma periodização linear. Ou seja, os idosos começaram com três séries de 12 repetições a 65, 70% de 1RM, e iam progredindo a intensidade, ou seja, o peso, reduzindo o volume, né? No caso aqui, as repetições, porém aumentando o número de séries. Então, eles começaram com três séries de 12 e foram para cinco séries de 6 ao longo do tempo, até chegar em 85% de 1RM, que é alta intensidade. Então, veja, idoso treinando em alta intensidade. Inclusive, uma intensidade bem interessante, porque 85% de 1RM falta 15% para chegar no 100%. Então, veja que realmente foi uma intensidade muito importante. Agora, o grupo que fez exercícios em casa, o que os autores propuseram? Que esses idosos fizessem exercícios que simulassem atividades da vida diária e também fossem parecidos com exercícios que o outro grupo fazia na academia. Basicamente, usando o quê? Usando elásticos, né? Em baixa intensidade. E até, inclusive, alguns exercícios utilizando o próprio peso corporal. E os exercícios eram executados por tempo, diferentemente daqui, que era por repetições. Na verdade, tempo e repetições, os dois são parâmetros de volume. Por isso que os autores computaram o tempo executado em cada exercício. E a progressão se dava especificamente em cada exercício. Ou seja, a dificuldade para tornar mais intenso. Já que não era possível utilizar pesos, então a complexidade, que é um parâmetro de carga de treinamento, aumenta a carga de treino. Ou seja, o treino passava a ser mais difícil conforme o exercício se tornava complexo. Exemplo. No agachamento, os idosos faziam agachamento parcial, até que conseguiam fazer o agachamento completo, em 90 graus, sem auxílio de cadeira, por exemplo. Tem um exercício muito interessante que simula um apoio, uma flexão de cotovelo, que basicamente trabalha peitoral, ombros e também os tríceps. Ao invés de fazer no chão, contra o chão, esses idosos faziam contra a parede, empurrando a parede e voltando contra a parede, quase que encostando a cabeça na parede. Conforme o tempo ia passando, o que se dava para fazer em relação à complexidade era afastando os pés da parede, fazendo com que a pessoa deixava de ficar totalmente em pé, já começando a ficar praticamente inclinada a um ângulo de 15 graus, 30 graus e assim por diante, conforme cada individualidade. Ou seja, a complexidade do exercício se tornou um elemento de carga de treino para que se tivesse uma progressão. Foi isso, então, que os autores propuseram para esses idosos, beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui para vocês a tabela número 2, que é a primeira tabela dos resultados. A tabela número 1 é das características do participante. Olha só que interessante essa tabela aqui. Mostra os cinco grupos, vamos entender, tem bastante coisa aqui, mas vamos com calminha, você vai pegar bem essa ideia. Tem aqui o grupo carboidrato, o grupo colágeno, o grupo whey, o grupo que fez exercício em casa e também o grupo que trabalhou em alta intensidade. Veja aqui que esse N é o número de participantes que completaram o estudo. Se você fizer a conta aqui, não vai dar 208, vai dar menos, porque foram os que chegaram até o final. Fechou? Aqui tem, claro, as variáveis. Eu nem vou falar muito de dieta, até porque não é esse o objetivo, mas tem, por exemplo, aqui um dado bem legal, atividade diária, nível de atividade em termos de passos por dia, que é bem bacana a gente fazer essa análise. Hoje nós temos os relógios inteligentes que conseguem fazer uma certa estimativa. Claro que aqui eles utilizaram um dispositivo validado, como um acelerômetro, mas dá para a gente olhar com bastante atenção isso aqui. Por exemplo, o grupo carboidrato, na média, chegou até a reduzir o número de passos por dia ao longo de um ano. Então, durante a pesquisa, os idosos, na média, reduziram 1.662 passos, se tornaram menos ativos, digamos assim, em termos de passos, claro. Teve, inclusive, participantes que chegou a reduzir 3.505. E o máximo que aconteceu foram participantes chegar a 180, de aumentar 180, o que a gente chama de intervalo de confiança, ou, se você preferir, amplitude, o menor e o maior. Isso aconteceu para todos os outros grupos também. Só que, por exemplo, o grupo colágeno foi o único que teve um aumento, na média, 330. Mesmo que tenham tido participantes que reduziram o número de passos, mas, na média, eles aumentaram o número de passos. Teve participantes que chegou a aumentar 1.529 passos. Já o grupo A reduziu, na média, 91 passos, oscilando de 1.200 a 1.000 passos. O grupo baixa intensidade, na média, reduziu 322 passos. Inclusive, alguns reduziram até 1.521. E o grupo alta intensidade também teve uma redução de 368 passos, tendo participantes com uma redução de 1.210 passos. Não teve diferença estatística entre os grupos, porque até, inclusive, é uma variável milenar, né? A gente conta por milhares de passos. Então, tanto quanto difícil a gente encontrar diferença estatística, até porque a amostra é muito diferente entre si. Veja aí que, por exemplo, no grupo Carbo, teve participante que reduziu 3.505 passos. Isso é muito diferente de aumentar 180. Mas é só uma análise bem interessante para a gente fazer. O que acontece é quando, por exemplo, as pessoas praticam exercícios físicos, a tendência é se tornar menos ativas fora do exercício físico. Por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa tem uma superestimação do gasto energético do exercício. Ela acha que o exercício físico gasta muito mais energia do que realmente gasta. Com essa ilusão, a pessoa se torna mais sedentária ao longo do dia, ficando mais sentada, ficando mais parada, se movimentando menos. Olha só que interessante também. Aqui tem um instrumento chamado SF36, que é o Short Form 36. É um instrumento que avalia a qualidade de vida, que tem 36 itens, 36 perguntas, nesse caso aqui. Vamos observar aqui a composição corporal. Gosto muito de observar isso. Veja o seguinte. Body weight, peso corporal, peso de balança. Veja que o grupo Carbo, na média, aumentou 1.2 kg. O grupo Colágeno aumentou 0,7 kg. O grupo que tomou só Whey também aumentou em torno de 400 gramas. O grupo que fez atividade física baixa intensidade, 0,7 kg, 700 gramas na média. E o grupo alta intensidade, na média, reduziu o peso, 200 gramas. É muito pouco isso aqui. Não dá para a gente nem observar com mais cautela. Mas é importante que você se atenha o seguinte. O grupo que fez musculação 3 vezes por semana foi o único que, na média, diminuiu o peso. Mesmo que seja pouquíssimo. 200 gramas não é nada. Mas teve participante que perdeu 1,3 kg no período de um ano. Isso, para um idoso, pode ser muito benéfico. Já a massa magra, que não é a massa muscular. É a massa magra. É tudo aquilo que é isento de gordura. O grupo Carboidrato ganhou 200 gramas na média. O grupo Colágeno não teve diferença. Ficou igual, praticamente, na média. O grupo Whey perdeu 200 gramas. O grupo Baixa Intensidade ganhou 100 gramas. Agora, o grupo Alta Intensidade, na média, ganhou 400 gramas. E olha só que interessante. Por isso que você tem que olhar com muito amor a estatística. Está vendo que tem um 0 e aqui tem um mais 0,8? Ou seja, 0 até 0,8. Isso significa dizer que ninguém perdeu massa livre de gordura em quem fez exercício físico e tomou Whey Protein. Preservação da massa magra. Olha só que interessante. Mesmo que não tenha tido diferença entre os grupos, mas esse aqui foi o único grupo que nenhum participante, nenhum dos 32 participantes, perdeu massa livre de gordura. Nos outros grupos, alguém perdeu. Mesmo que seja pouquinho, mas perdeu. Já o percentual de gordura, dá para a gente olhar da mesma forma que a massa é isenta de gordura, só que é o contrário. Vamos lá. O grupo Carboidrato, ninguém perdeu gordura em porcentagem. Está vendo? 0,0 até 1,5. Então, na melhor das hipóteses, um participante do grupo Carboidrato não teve ganho de percentual de gordura, mas também não perdeu. Isso aconteceu também com o grupo Colágeno. Veja o seguinte. O grupo Colágeno também, ninguém perdeu gordura. No máximo, ficou na mesma. Observa comigo aqui o grupo Whey. Na melhor das hipóteses, um participante ganhou 0,1% de gordura. Olha só que interessante, né? No grupo Exercício, na média, o grupo Baixa Intensidade ganhou também percentual de gordura, mas teve participantes que perdeu. Já o grupo Alta Intensidade Tomando Whey Protein, na média, já perdeu. Na média, já foi menos 0,4%. Teve participante que perdeu 1,3% de gordura, o que é muito bom, né? Para um indivíduo idoso, perder 1,3% de gordura é muito bom. Com certeza. Ou seja, saiu de 30% e foi para 28,7%. Isso em um ano. Mas se fizer 5 anos, perde mais de 5% de gordura, porque o estudo teve um ano de duração. Essa imagem, esse gráfico, mostra as outras variáveis que os autores analisaram durante o estudo científico. Aqui você pode observar o aumento da área de secção transversa em centímetros quadrados do quadríceps, que está relacionado com a hipertrofia. Veja que tem um asterisco aqui. Isso significa que o grupo que tomou Whey Protein e também fez em alta intensidade, foi o único grupo que ganhou quadríceps. Olha só, o grupo que tomou somente Whey, aquele grupo que tomou 20 gramas de Whey mais 10 gramas de sacarose, que não fez exercício, teve uma perda de quadríceps em 0,93 centímetros quadrados. Então, teve perda de massa muscular. Isso é algo que nós, como profissionais da saúde, não queremos. O grupo que fez exercício físico em baixa intensidade, mesmo tomando Whey Protein, também perdeu menos 0,54 centímetros quadrados na região do quadríceps. O único que teve ganho foi o grupo que tomou Whey Protein e fez exercício físico em alta intensidade, musculação três vezes por semana em alta intensidade, com um aumento de 0,73 centímetros quadrados. Veja que informação valiosa que isso está mostrando para a gente. Nessa imagem, nesse gráfico, mostra as mudanças na contração máxima voluntária, que é aquela máxima capacidade de força que o indivíduo faz em um determinado teste. Aqui eles fizeram o dinamômetro isocinético, que é como se fosse uma cadeira extensora cheia de análises. E aí, claro, a pessoa faz o máximo possível de força e isso é calculado em newtons por metro, que é uma grandeza física. Traduzindo para uma realidade prática, olha que bacana. O grupo que tomou Whey Protein e também fez exercício físico em alta intensidade três vezes por semana na musculação, aumentou em 23,9 N por metro, na média. E isso foi mais significativo do que o grupo que fez em baixa intensidade. E, por sua vez, teve um aumento médio de 7,1 N por metro. Então, aqui a sacada está onde? A sacada está no treino de alta intensidade. O que a gente já sabe na literatura. Altas intensidades promovem o aumento da força muscular nos indivíduos analisados, inclusive em idosos, como você pode observar aqui. Então, a suplementação, independentemente do que seja, carboidrato, colágeno e proteín, não foi suficiente para aumentar a área de secção transversa do quadríceps, hipertrofia e nem a força. A força só aumentou com o treinamento. E a hipertrofia só aumentou com o whey e treinamento em alta intensidade. Essa é a sacada do artigo científico. E aqui tem uma informação bem interessante, porque antes de começar o estudo, e depois, obviamente, os autores colocaram os avaliados a fazer o teste de 400 metros, que é um teste de marcha, onde os participantes têm que caminhar 400 metros. Não pode correr, tem que caminhar o mais rápido possível. E aí é calculado o tempo em minutos e segundos que é percorrido esses 400 metros. Não teve diferença nenhuma, estatisticamente falando, entre os grupos em relação ao teste de 400 metros. Mas vamos lá, tem informações importantíssimas no artigo. Por exemplo, o grupo que fez em baixa intensidade exercícios domiciliares, que tomou o whey protein também, reduziu em 4,7 segundos o tempo para completar 400 metros. Na média, isso é claro. Teve participantes que chegou a reduzir até 10 segundos aqui. Pode ver. Essas hastezinhas aqui são os indivíduos nos extremos. Mas na média, ficou em torno de 4,7 segundos. Por mais que não tenha sido estatisticamente significativo, mas é importante a gente falar sobre isso. Então, eles foram mais efetivos em tempo para completar 400 metros. Já o grupo que fez 3 vezes na semana de musculação em alta intensidade e também tomou o whey protein, reduziu na média 7,8 segundos para completar 400 metros. Teve participantes que chegou na casa dos 15 a 16 segundos de diferença, de redução no teste de 400 metros. Repito, não teve diferença entre os grupos, mas é uma informação bem valiosa para a gente observar. Sendo assim, meus queridos amigos, informações importantes da conclusão do artigo científico é o seguinte. O estudo não suporta a hipótese de que a suplementação proteica por si só beneficia a preservação da massa muscular e também da força na população idosa participante desse estudo. Apesar de conveniente, o treinamento de baixa intensidade feito em casa não é tão eficaz quanto o treinamento supervisionado de alta intensidade. Por que conveniente? Porque os participantes podiam fazer a qualquer hora, em qualquer condição, desde que respeitasse o protocolo prescrito pelos profissionais, pelos autores no caso. Só que pelo fato da baixa intensidade e por não ser supervisionado, não foi tão eficiente quanto o de alta intensidade. Outro apontamento importante é que é necessário que idosos tenham um programa de treinamento periodizado com foco no ganho de massa muscular e com foco no ganho de força, principalmente para evitar a sarcopenia, não é verdade? com a intenção de melhorar as atividades da vida diária, ou seja, as atividades comuns do dia a dia do idoso. Por isso, a musculação periodizada se faz importante, oscilar cargas de treino também é valiosíssimo para pessoas idosas e a suplementação também é uma estratégia válida para a população idosa. É claro que com o suporte da alimentação e também atendido por um bom nutricionista. Assim, esse artigo mostra a importância das duas áreas caminharem juntas a nutrição e a educação física promovendo saúde e qualidade de vida para os idosos. Beleza então? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.